Fala galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Soul Fishing Brasil. Se você não me conhece, eu sou o Felipe. E se você nunca esteve aqui, dá uma olhadinha no nosso conteúdo. Se você gostar, se inscreva que você ajuda a gente a crescer e produzir muito mais. Beleza? Galera, hoje como vocês estão vendo no título, eu vou fazer a apresentação dessas três carretilhas. São as três carretilhas da Daizen, que eu tenho utilizado nos últimos dois anos. E agora eu posso falar com toda a propriedade, como alguém que usou elas durante muito tempo, para você, sobre as características de cada uma. Tá bom? A ideia desse vídeo é mostrar as diferenças entre cada uma das carretilhas, para que você, quando for adquirir uma delas, possa saber certinho a que se enquadra melhor no seu tipo de pescaria. Ok? E aí depois eu vou fazer três vídeos separados, um de cada carretilha, mostrando as especificações de cada uma delas e as melhores utilizações para elas. Beleza? Então segue aqui comigo, serão quatro vídeos nessa série. Este primário mostrando todas elas e depois um de cada um. Beleza? Então já se inscreve aqui, ativa o sininho para você ver esse vídeo e os próximos também. Valeu? Vamos lá? Eu vou mudar a câmera de lugar aqui e nós vamos enquadrar todas elas. Estão aqui dispostas as três carretilhas para vocês. E eu quero mostrar para vocês a diferença entre elas. O objetivo desse vídeo realmente é esse. Mostrar para você a diferença entre cada uma das carretilhas, quais as características de cada uma, para que você possa fazer a melhor escolha na hora de comprar. Você que está aí pesquisando sobre a Shotokan, sobre a Yoshe, sobre a Tamar SW ou outra carretilha do mercado, aqui está esse review, um comparativo entre elas, mostrando a diferença entre cada uma, para que você possa fazer a melhor escolha. Ok? Vamos começar aqui da minha esquerda para a direita. Essa aqui é a Shotokan. Provavelmente é a carretilha que vocês mais viram aí, anunciada pela Daisen. Porque é a nossa carretilha que entrou primeiro no mercado. Então essa aqui é a carretilha Daisen Shotokan. Ela possui um acabamento em preto fosco, uma manivela em alumínio e quinobs de cortiça. Perfeito? E qual a principal característica da Shotokan, em diferenciação das outras? Está aqui, pessoal. É esse lindo carretil aliviado e mais raso. Então, pessoal, a ideia dessa carretilha, o enquadramento dela no mercado é justamente esse. É uma carretilha para riscas mais leves e linhas mais finas. Mas, não se engane, pessoal, ela não é uma carretilha, um carretil extremamente raso. O carretil dela se compara a um carretil aproximadamente, digamos, uma Curado 70. Um carretil perfil 70. Ele vai caber 100 metros de linha 023. Ou seja, você não precisa se preocupar. Você não vai ficar sem linha se você estiver pescando o robalo, o tucunaré, o tucunaré do centro-oeste, o azul amarelo e a traíra. Então ela é uma carretilha que se enquadra muito bem nessas pescarias. Vamos mostrar as características delas aqui na caixa. Você vai ver de cara aqui, 7.2 para 1 e 12 enrolamentos. Todas as três possuem a mesma velocidade de recolhimento de 7.2 para 1. Essa aqui é a caixa da Shotokan. Vamos aqui para as características dela. Vamos lá aqui. Ela tem 12 enrolamentos, sendo 11 enrolamentos de esferas e 1 de rolete, que o de rolete é o antirreverso. Corpo em carbono, sistema de freio magnético. O corpo delas, pessoal, é o mesmo. Todas elas tem corpo em carbono, 6 kg de freio e 7.2 de recolhimento. Tá ok? Vamos lá. Coroa em alumínio, pinhão em alumínio, manivela em alumínio. Manopla de cortiça, como eu havia comentado. Freio em carbono. São três discos de carbono. O peso dela, 177 gramas. E a capacidade de linha, que é onde eu queria chegar com vocês, 0,23, 100 metros. Perfeito, pessoal? Então, ela se enquadra num padrão de carretilha, como eu falei aí, um padrão 70. Então, a ideia dela é essa. Ela entra no mercado para você que pesca tucunaré, trair e roubá-lo, principalmente esses três peixes que são os mais característicos. Obviamente, tem outras pescas, né? Mas para você ter ideia. Então, você consegue colocar nela 100 metros de linha 0,23. Isso é bom porque, pessoal, você não precisa fazer cama, né? Você consegue preencher o carretel com um rolo de linha de 200 metros. Você consegue colocar duas vezes na carretilha. Ou de 150 metros, dependendo da bitola da linha, você consegue também colocar duas vezes na carretilha. Então, essa é a ideia, tá, pessoal? É você utilizar as linhas de maior utilização no Brasil aí, que vão de 0,16 a 0,25. Você consegue utilizar nela sem desperdício. Você consegue utilizar, às vezes, até duas vezes o carretel. Então, essa é a ideia. A Shotokan vem para pegar a maior parte dos pescadores aí do Brasil. Então, essa aqui é a Shotokan. Espero que eu tenha tirado as dúvidas para vocês. E ela vai ter um vídeo específico dela, onde eu vou abrir e mostrar separadamente todos os componentes, tá bom? Na sequência aqui, a gente vem para a Yoshi. A Yoshi é a última que foi lançada para vocês aí no mercado nacional. Como vocês podem ver, eu vou fazer um parênteses aqui. E elas estão bem usadas, né, pessoal? Essas minhas carretilhas aqui, elas têm aproximadamente dois anos de uso, tá? Vou mostrar também aqui, antecipando a Atamar, também os detalhes dela. Tá, pessoal? Isso é porque elas foram muito utilizadas, tá? Eu utilizo elas há quase dois anos em pescarias embarcadas, desembarcadas, na Amazônia, viajando pelo Brasil inteiro. Então, não reparem aí os detalhes, mas é que elas foram muito usadas já. Só que a mecânica delas está perfeita, tá bom, pessoal? Eu já mandei para manutenção, como é o correto, né? Manutenção preventiva e elas estão perfeitas. Bom, vamos lá. Então, essa aqui é a Yoshi. Ela é a carretilha que seria o padrão do mercado nacional. Ela vai ser comparável a praticamente todas as carretilhas do mercado, ao padrão médio das carretilhas. Que seria aí Venator, Black Widow, Tatula, tá? Tem as características de capacidade de linha. São muito parecidas com essas que eu citei. Que seria o tamanho de carretil padrão, tá, pessoal? Bom, características diferenciadas dela da Shotokan e da Atamar, justamente é esse carretil. E a manopla em carbono, beleza? Pessoal, tanto a Shotokan quanto a Atamar, elas têm manopla de 97 milímetros, tá bom? Guardem essa informação. Bom, essa aqui então é a Yoshi. Vamos pegar aqui a caixa dela. Vou mostrar um detalhe também para vocês. Vou abrir uma caixa aqui para vocês. Pode ser a da Yoshi. Ah, ó, como que ela vem? Ela vem protegida por duas espumas, né? Tem uma aqui embaixo e uma em cima. Tem ali o manual, todos os detalhes da carretilha. A gente manda sempre um óleo para vocês, para vocês poderem fazer as manutenções prévias. E aqui tem um case, né? Para você proteger a carretilha. Como vocês podem ver, eu não uso, né? Por isso que elas estão tão judiadinhas. Então essa é a caixa. E eu vou mostrar para vocês aqui então as características dela. Para vocês compararem com a Shotokan. Como vocês podem ver, tem a mesma quantidade de enrolamento, são 12. O mesmo corpo em carbono, certo? O mesmo sistema de freio, recolhimento, 6 kg de drag. Freio em carbono, coroa em alumínio, pinhão em alumínio e a manivela em carbono, tá? Diferenciando da Shotokan. E o peso dela é 7 gramas mais leve do que a Shotokan, beleza? Com 170 gramas. E a capacidade de linha, uma linha 0,23 a gente tem 150 metros. Então pessoal, ela também, comparando aí as principais do mercado, por exemplo, a Curado 150, ela vai se enquadrar nessa mesma categoria de carretilha. Você vai comparar aí com Venato, vai comparar com Tatula, com Black Widow, em questão de capacidade de linha, perfeito? Então tá aí, essa aqui é a Yoshi. Essa é a diferenciação da carretilha em comparado a Shotokan e o carretilha. Aonde que eu aplico ela, Felipe? Bom, você vai aplicar ela no Brasil inteiro. Essa sim, você pode levá-la para a Amazônia, que inclusive a minha principal carretilha de Amazônia é a Yoshi. Utilizar ela lá, porque você vai conseguir colocar aqui mais ou menos uns 70, 75 metros de uma linha 50 libras. Então você vai estar bem tranquilo nesse sentido, beleza pessoal? Então essa aqui é a nossa carretilha que está no padrão do mercado, tá bom? Então se você está procurando uma carretilha para pescar no Brasil inteiro, para pescar dourado, para pescar alguns peixes de couro, uma piapara, pescar peixes nesse sentido, além dos peixes tradicionais como Tucunaré, Robalo e Atraíra, ela é uma carretilha que vai se enquadrar muito bem. Se você tem que ter somente uma, prefira a Yoshi, que ela vai te trazer muita felicidade, porque ela atende o Brasil inteiro. Bom, e a minha direita aqui, a última que eu vou apresentar para vocês, que foi a segunda a ser lançada pela DAIS 100 do mercado nacional, essa aqui é a Atamar SW. Essa ela é a mais diferente de todas as outras duas, por quê? Primeiro, carretel, é o carretel mais fundo que a gente tem, é o carretel que cabe mais capacidade de linha. Essa sim, se compara a uma carretilha de padrão 200, uma carretilha com alta capacidade de linha. Outra diferença, a cor principalmente, 8 rolamentos, por quê? Porque ela é SW, pessoal, ela é feita para o mar. Ela possui 8 rolamentos, porém ela possui rolamentos blindados a SW. Aqui, para evitar corrosão, são rolamentos específicos para pesca no mar, perfeito? Mas, lembrando, todas as carretilhas você deve sempre fazer a limpeza após uso no mar, beleza, pessoal? Porque o sal é complicado, ele, com o tempo, ele deteriora qualquer material. Claro, esses rolamentos blindados, eles dão uma maior durabilidade no mar, mas lembre-se, toda manutenção é necessária. Bom, próxima diferença, vocês podem notar, será que vocês perceberam a informação que eu falei dos 97 milímetros das outras duas carretilhas? Bom, a Atamar, ela possui 115 milímetros de comprimento de manivela, tá bom? Então, vocês podem notar que ela tem uma manivela maior. Isso é muito bom para pesca no mar de grandes peixes ou com grande capacidade de linha. Você se sente mais confortável em fazer esse trabalho. E eu utilizo ela muito na Amazônia para puxar a hélice, justamente pela grande capacidade de linha e pela manivela maior. Eu me sinto mais confortável em arrastar a hélice com ela. Ela é uma carretilha que tem esse diferencial. Um carretel mais fundo, a manivela em alumínio com maior comprimento e oito rolamentos. Eu expliquei sobre os rolamentos ASW e aproveito para dizer que ela não tem rolamentos nos quinobs, justamente por causa da aplicação no mar, tá pessoal? Quando vocês verem uma carretilha que ela é aplicação no mar, normalmente ela não possui esses rolamentos aqui. Por quê? Porque é uma região que pega muita água salgada e ela vai oxidar com o tempo. Então, opta-se por não ter esses rolamentos aqui, porém aplicar rolamentos blindados no carretel, tá bom? Vou mostrar as características dela aqui e aí vocês vão notar a diferença. Vamos lá, então ela tem oito rolamentos. Rolamento blindado, né? Essa informação que é diferente das outras. O corpo em carbono, todas elas têm o mesmo corpo, o mesmo sistema de freio, o mesmo recolhimento e também a mesma fricção, né? Três discos de carbono. Coron em alumínio, pinhão em alumínio e a manivela também em alumínio, porém com 115 milímetros. Essa informação, então, é importante para você que pesca grandes peixes, tá? Peso 184 gramas, devido ao comprimento um pouco maior da manivela e a grande capacidade de linha, pessoal. Você pode ver aí que ela recebe uma linha 0,28, aí 120 metros e uma 0,26 passa aí dos 140 metros. Essa aqui é a Atamar SW e esses são os diferenciais dela. Beleza, pessoal? Então, assim ó, a ideia desse vídeo é elucidar para vocês que estão em busca de uma carretilha e estão olhando as carretilhas da DAISEN, entender a diferença entre elas. Importante salientar que internamente elas são iguais. Não é porque a Shotokan é uma carretilha para menor capacidade de linha que ela é menos resistente que a Yoshi. Não, elas têm a mesma característica interna. A diferença é só no carretel, tá bom? Nesse sentido, pessoal. Então, todas elas têm 6 kg de drag. Todas elas têm o mesmo sistema de apoio do pinhão, tá bom? Apoiado por dois rolamentos, isso é muito importante. É um dos itens mais importantes que vocês têm que observar quando vocês vão adquirir uma carretilha. Essa ela possui apoio do pinhão, tá pessoal? Isso faz uma diferença gigante no trabalho, na maciez e na durabilidade do equipamento, tá bom? Então, se você quer uma carretilha para utilizar linhas mais finas, iscas mais leves e você não precisa de uma grande capacidade de linha, aplique a Shotokan. Ela vai cair como uma luva na sua pescaria. Se você precisa de uma carretilha para o Brasil inteiro, você não sabe exatamente onde você vai cair, que você pode utilizar... Ah, hoje, Felipe, eu preciso utilizar uma 028, uma linha para pescar dourado. Na outra semana eu vou precisar usar uma linha 017. Opte pela Yoshi. Ela é a mais versável das nossas carretilhas. Ela vai ter uma aplicação no mercado nacional. Ela vai ter uma aplicação para todo mundo, tá bom? E por último, se você realmente faz pescaria severa no mar, com rico, grandes capacidades de linha, ou você até gosta de pescar um peixe de couro, uma pescarinha em pesqueiro, pode aplicar a Atamar-SW, que ela vai cair também muito bem nessas pescarias que eu citei. Tá bom, pessoal? Então, tá aí. Essas são as características. Desculpe se o vídeo ficou um pouco longo, mas eu quis passar um pouquinho sobre cada uma, algumas ideias. Se ficou alguma dúvida, se alguma coisa que eu não comentei, por favor, deixe nos comentários a sua dúvida, que eu vou fazer questão de responder. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe seu like e a gente vai em frente aí cada vez mais fortes. Valeu, obrigado e até mais.